Voltamos com o programa BOL TV direto de São Paulo, do Centro de Exposições de Imigrantes. Quero dar os parabéns para o Hernani, porque esse lugar aqui ficou show. Paulo Sasaki da Cimitarra, bom ter aqui no programa Na Moral. Velho do Mob Dick, velho sou eu, né Paulo? Obrigado, Deta, pela presença. Nós estamos felizes aí porque o espaço fluiu melhor, né? Os clientes gostaram, o evento está sendo muito bom, estacionamento amplo, acesso fácil e está sendo muito bom para a Cimitarra, um evento maravilhoso. Vamos falar um pouquinho da Cimitarra, né? Quantos anos já existe a empresa? São 16 anos de mercado, iniciamos aí com um único modelo que era a Cimitarra 25, desculpe, depois transformada em Cimitarra 27. E hoje são 7 modelos, a 27 não existe mais, ela descontinua. Qual é o menor barco hoje? Hoje a menor lancha nossa é a Cimitarra 360. Sucesso de vendas aí, infelizmente a empresa vem caminhando muito bem. E vocês estão, vamos falar um pouquinho dessa 76 aqui, cara. Isso aqui é um navio, né cara? Quantos tripulantes precisam de um barco desse? São em média 3 tripulantes, a partir de 2 mais 3 tripulantes aí é o ideal. É uma lancha de 24 metros, ainda não é considerada um iate, a maior lancha desse evento, né? É a maior do evento e vem se destacando, nós temos já 6 unidades vendidas. 6 unidades vendidas, para quem está em casa, mais ou menos, quanto custa um barco? 9 milhões e 300. 9 milhões? Cara, eu quero dar os parabéns pela Cimitarra, pela trajetória, e para você também, que eu já te acompanho no Mundo Náutico há um certo tempo, o investimento na empresa, o custo-benefício e a qualidade, como disparou, cara? É, capital nacional, mão de obra 100% brasileira, fabricada no Rio Grande do Sul, distante do mar, mas feita com muito carinho, provando que o mercado nacional tem qualidade, tem mão de obra boa e a gente vem desbravando mares aí, com certeza. Eu acredito que nós estejamos saindo de uma grande crise, acredito eu. Isso apertou o Mundo Náutico também? Olha, a Cimitarra hoje é um sucesso em vendas, nós temos os barcos considerados aí com preço acessível, e eu acho que por conta disso, a gente vem se destacando, e vem, hoje, para você ter ideia, o meu prazo de entrega é o mês de fevereiro. Então, assim, para a gente, felizmente, nós não falamos em crise, a gente não vem falando em crise. Muito bom, esse aqui é o Paulo Sasaki, meu camarada, bom tê-lo aqui no programa Vão TV, parabéns pela sua trajetória no Mundo Náutico, você é um cara que passa confiança para o cliente, isso é fundamental para quem vai comprar o barco. A ideia é fortalecer o mercado e proporcionar aí para os novos entrantes uma experiência positiva, acho que isso que é importante, né? Que ele não fique somente vinculado aos usuários já existentes. A intenção é que o cara comece numa 36 como a sua casa de praia, o sonho do primeiro imóvel se transforme, de repente, numa lancha, porque o investimento é muito parecido, e o custo para manter um barco desse é muito parecido, é como pagar um condomínio, o custo de uma marina é um condomínio que você paga, e você tem mobilidade, a cada final de semana você vai poder estar numa praia diferente, né? A intenção nossa é realmente trazer novos entrantes para a experiência da Mundo Náutico, é maravilhosa, né? Muito legal, parabéns ao Paulo, Almasal e toda a família Cimitarra. Vamos ver a feira que está demais! Mundo Náutico Mundo Náutico